A participação desta semana vem do interior de São Paulo, município de Lins, região centro-oeste do estado. Quem nos escreve é o Pedro Trinca. Ele quer saber quando deve deixar de usar o bocal e qual seria a próxima embocadura. Com a palavra, o homem do campo. Patrocínio, botas, malacara e botique, sela e salto. O rústico com a medida certa do sofisticado. A resposta para o Pedro buscamos em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, neste centro de treinamento. Márcio Maciel é domador e ginete do freio de ouro. E é ele quem vai nos ajudar. Vamos então à primeira pergunta. Qual é o melhor momento para trocar o bocal por outra embocadura? Ele está correndo boi, que eu gosto de correr no bocal. Ele está parando, não precisa estar esbarrando. Ele está galopando para o lado direito, eu peço para trocar para o esquerdo, toca bem. Está manso. Aí, para mim, é a hora de tirar o bocal. Respondida a primeira questão, vamos à próxima. Que embocadura deve ser usada depois do bocal? Vai muito do gosto. Eu uso um freio com jogo. Um freio com bocal duro e com jogo na perna. Mas eu já sei pessoas que usam freio duro e fica muito bom também. Coloco sem rédea. As primeiras vezes, coloco ou deixo atado em um palanque ou em uma mangueira ou dentro da cocheira. Deixo com a barbela floxa, porque ele não é acostumado com a barbela. Deixo ele com a barbela floxa e deixo ele mascando. Geralmente, eu deixo uma semana ele só com o freio assim. O próximo passo é levar o potro para a mangueira. Colocar o freio, cruzar as rédeas pelo pescoço e atar embaixo da barriga. O exercício deve ser feito duas vezes ao dia, por cerca de 40 minutos. O domador toca o cavalo para que ele se movimente. Depois, o deixa sozinho, se acostumando com o freio. Deixo ele mais ou menos uns 30 dias com aquele freio. Para depois eu montar nele de novo. Na hora de montar, Márcio troca o freio duro pelo bridão. Embocadura mais leve, com jogo nas pernas e no bocal. E liso, sem a capela. Esta curvatura encontrada na maioria dos freios. Correndo um boi manso na beira da cerca. Se ele estiver parando bem, galopando bem para os lados. Aí eu vou começar a usar o freio de novo. O trabalho dele nessa ida tem que ser suave com o freio. Não dá para botar um freio e seguir mexendo muito nele. Trabalhar mais por longe e gradativamente aumentando o trabalho dele.